Volta de Gustavo Lima e Andressa Suíta Divide de opiniões e músicas, será que foi pra ex? Gira a vinheta! A outra é bonita, bom, eu sou o Felipe Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom, mas vai deixando de um like aí no Gustavo Lima, você... Olha, o Gustavo Lima está aqui, vai ter um desenho dele, você clicar nele Tem Andressa Suíta também Bom, galera, vai deixando de um like aí, vamos atingir 4 mil likes neste vídeo Se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram Eu sei que vocês gostam muito de conteúdo de Gustavo Lima Por isso que a gente sempre traz aqui o GL, né? Ele está sempre causando o coração da gente um tempais Toda hora um negocinho, né? Bom, turma, o Gustavo Lima e Andressa Suíta estão ensaiando uma volta É, isso se é que dá pra chamar de ensaio Porque pra mim aquilo ali foi o espetáculo inteiro, gente Eles foram flagrados por fãs, né? Passeando no seu iate, no seu barco, lá em Angra dos Reis, né? Então eles tiraram foto com a galera, sempre muito sorridentes Eu pensei que eles iam tentar esconder, mas não teve nenhuma intenção de tentar esconder alguma coisa Graças a Deus, pra torcida brasileira, eu pelo menos estava torcendo Você também acha que estava torcendo pra volta, né? Estava, todo mundo estava torcendo Todo mundo que acompanhava o casal, queria que eles voltassem Exatamente E como esse canal a gente não fala sobre coisas pessoais A gente vai falar um pouquinho sobre a música nova dele E o que isso afeta, né? Na carreira do Gustavo junto com a Andressa ali também, né? Exatamente Gustavo Lima e Andressa Suíta já são casados há um tempo, já tem dois filhos Desde o namoro deles, cria aquela história, né? O público acompanha com muito afim com toda a história deles Cada separação, porque no namoro também eles se separaram e depois voltaram Então assim, a mídia gosta muito desse casal, gosta muito de falar sobre eles Exatamente E no novo álbum do Gustavo Lima, o Delegacy, né? Do embaixador No dia 9 de outubro, ele acabou lançando a música Café em Amor Você não lembra? Confere o trechinho E aí o que aconteceu? Nesse mesmo dia 9 de outubro, ele anunciou, né? Saiu as notícias, confirmaram, né? Que o Gustavo Lima tinha terminado com a Andressa Suíta, o casamento O casamento tinha acabado E o que aconteceu? Todo mundo estava especulando que o Gustavo Lima usou isto como marketing Pra promover a música A música fazer todo sentido Colocar a arte e a vida real ali pra ficar compatível O Gustavo Lima negou com todas as forças Falando que não teria coragem de fazer nada disso Colocar a família dele nessa posição, né? E aí o pessoal parou também de questionar Porque eles começaram a viver realmente Aparentemente uma vida separados E aí, pessoal, ele foi fazendo vários lançamentos depois Fez lançamento da Vingadora Que também era uma música meio de Parecer que era indireta pra ex Pra Andressa e tudo mais E aí depois A gente viu que eles estavam no barco juntos Do nada Assim como a separação foi do nada A volta também parece que foi do nada Exatamente, todos os lançamentos do Gustavo Lima Se encaixavam muito com o momento atual dele, né? A gente viu que foi verdade, assim Porque você viu como o estado que ele estava na live Após a separação Ele estava muito abatido O que aconteceu? Ele está ensaiando uma volta agora E nessa quinta-feira vai ser lançada A música Super Ex E aí voltou todo aquele boato Que foi marketing Tem gente que mesmo o Gustavo falando Que não foi marketing Tem muita gente Continua acusando Principalmente lá no nosso Instagram, né? Nas nossas publicações Na publicação que a gente acabou fazendo Sobre o lançamento da música nova Que o Gustavo Lima está fazendo marketing Eu vou colocar a música Super Ex aqui E eu quero saber a opinião de vocês Confere a música E aí turma, o que vocês acharam? Você acha que ele fez um papel ensaiado ali Para o lançamento das músicas Casar junto com a vida dele Eu acredito que isso é algo muito sério a se fazer E o Gustavo Lima, acredito eu, né? Não precisa disso E ele não fez isso para fazer marketing, né? Acabou casando as coisas Não, ó Na pior das hipóteses que eu imagino É que eles tinham uma lista de lançamentos E depois decidiram lançar músicas Conforme o que estava acontecendo Na vida pessoal do cantor Já que a vida pessoal dele Não é tão pessoal assim Pela mídia gostar muito do casal E falar muito sobre o casal E aí, né? Casar a situação deles dois Com as músicas lançadas E fazer um rumbinho, né? Pessoal O pessoal também fica Ah, essa música é a música da separação Do Gustavo Lima Essa é a música do retorno Da volta Então, eu acho que é mais uma estratégia de lançamento Do que um marketing Fazer toda essa situação Para promover um álbum Promover um trabalho Exatamente Eu acredito nisso também E até porque Se separar de um casamento Anunciar Para promover um trabalho Uma música Está de sacanagem, né? Ah, é muito trabalho, né? É muito trabalho Entrar no divórcio Por isso que o Gustavo falou, né? Mas que bom que eles estão retornando Ainda não retornaram Não oficializaram nada, né? Está naquelas conversas Ah, só de namorinho, né? Namorinho Está ficando ainda E aí, turma O que vocês acharam? Vocês gostaram aí Dessa Talvez uma reconciliação Entre o Gustavo Lima E a Andressa Suíta Eles que pararam de seguir A Andressa Acho que parou de seguir o Gustavo Mas aí o Gustavo já está curtindo As fotos da Andressa ali Ele já apareceu com o anel no dedo Então esquece, filho Já voltou Já faz um terceiro baby Aí, ô, Gelli Já está tudo certo, bebê Então é isso, turma Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o dedo no like Comenta aí A opinião de vocês O que vocês acharam da música Super Ace também E é isso aí Sexta Quinta-feira a gente vem Com um vídeo sobre a música Super Ace Beleza? Tchau, brincado Aperta no botãozinho vermelho Fundo! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!